E aí galera, beleza? Papo trazendo pra vocês mais um vídeo, no vídeo de hoje estamos de volta com o GTA V E velho, com uma curiosidade muito bacana pra vocês que são fãs dos games da Rockstar, dos easter eggs Os tão incríveis easter eggs que a Rockstar coloca em seus jogos Bom, enfim, GTA V já vai completar aí seus 5 anos, né? Magníficos 5 anos E a gente tem aqui alguns recursos, né? Como o telefone, mano, que o próprio telefone do game já tem os seus easter eggs E hoje eu vou mostrar pra vocês um easter egg do Bully Como assim, Papo? O easter egg do Bully no celular? Sim, mais ou menos, pessoal É uma música que toca no telefone, que essa música vem lá do Bully Mas vai ser um pouquinho difícil de mostrar pra vocês no Bully Porque em cima dessa música fica trocando uma outra música Sim, vocês vão entender o que eu tô falando, então já deixa o like no vídeo Se inscreve aqui no canal e por favor, comentem aqui embaixo, pessoal Tem gente que assiste os vídeos aqui e deixa de colocar o like e de comentar, velho, tá? Se inscreve aí, dessa moral, tá? Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês do que eu tô falando Bom, pela cidade é possível a gente encontrar vários números, né? Tipo de apartamentos pra alugar, pra vender e entre outras coisas, né? Telefone de mecânico e tudo mais Vamos tentar ligar ainda alguns telefones aqui Pra ver se a gente encontra essa música que eu estou falando, tá? Tem vezes que tem mensagem, tipo, não estamos aqui, deixa mensagem e tudo mais Mas tem vezes que essa música toca Vamos dar uma olhada aqui, ó, se essa música vai tocar Vamos dar uma olhada aqui, ó Aí, ó De primeira, pessoal Essa é a música, ó Escutem ela E aí, ó Então, pessoal Essa é a música que eu tô falando Espero que vocês tenham ouvido bonitinho aí, né? Que não tenha dado nenhum problema Mas eu vou mostrar essa música pra vocês lá no Bully, tá? Então, vai no banheiro Pega um cotonete, limpa o ouvido Porque vai ser um pouquinho difícil de prestar atenção na música, tá? De você ouvir ela, tá? Então, preste bastante atenção Porque vai ter uma maldita música por cima Que vai estar atrapalhando um pouquinho Mas se você for um cara que prestar bem atenção Você vai conseguir identificar que esta música está no Bully, tá? Então, bora lá Bom, galera, então estamos aqui com o Bully, né? Pela primeira vez o game dando as caras aqui no canal O Bully nunca apareceu aqui no canal, tá, pessoal? Primeira vez Desculpem, tá? A qualidade da imagem e tudo mais Mas vamos lá direto pro nosso easter egg Que eu falei pra vocês, tá? Ele fica aqui no parque, ó De diversões aqui do Bully Só vocês virem aqui Tem uma atração muito bacana aqui no parque Que é... Sei lá, daquelas aberrações, né? Tipo... A gordona, né? Que tem barba O cara tatuadão lá Vocês vão entender o que eu tô falando É aqui, ó Freak Show Tá? Bora dar uma entrada lá dentro, lá Bom, entrando aqui Vocês vão direto na gorda, velho Na obesa que tem barba Tá? Aqui, ó Essa aqui, ó The Fat, Ugly, Bearded Woman Tá? Vocês veem nela aqui Vocês estão ouvindo que tem uma musiquinha chata, né? Que vem desse cara aqui, ó Esse cara aqui Que... Tá tocando essa música aí Tá ligado? Tá vindo daí a musiquinha Uma musiquinha chata Mas se vocês pegarem aqui A câmera fotográfica E presta atenção, ó Presta atenção que a musiquinha vai tocar, ó Vou até aumentar o volume aqui pra vocês, ó Offer of good while supplies last I can't believe the kind of no-shame-trashing people they show Oh, I love reality TV Makes me feel good about myself Trans fatty, trans fatty, trans fatty Works for the whole family Ha 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 Cheap furniture and at-rages prices No money down, we'll pay for the rest of your life Bom pessoal, então aí Espero que vocês tenham ouvido aí, né? É bem difícil Fica uma musiquinha por cima, ó Se a gente vir pra cá, ó Essa musiquinha para, ó A gente vir pra cá Ela para e começa uma outra musiquinha Um outro barulho irritante Mas não tem como você tirar esses barulhos, tá? Sei lá Olha lá Começou a tocar aquele barulho chato de novo Aí fica por cima dela, velho Por cima do toque Tá vendo, ó Vou mirar nela de novo Tá tocando, ó Então é isso aí, né pessoal Espero que vocês tenham ouvido a musiquinha Ela fica bem difícil de ouvir Mas essa música tá presente ali Exatamente ali é onde é que a mulher fica falando, né? Ela atrapalha bastante porque já tem uma música por cima Mas ela também fica falando, velho Entendeu? A mulher fica falando E atrapalha um pouco a gente ouvir Mas se você tem banho no seu PC No seu Xbox, que é o meu caso Ou no seu PS2 ainda Você vai lá Presta atenção que essa música vai tocar Provavelmente essa música deve tocar em mais algum lugar aqui no parque, né? Mas eu consegui ouvir ela bem mais detalhadamente Ali onde é que fica aquela gorda, tá? Então se gostaram, deixe o like Comenta aí se você conseguiu ouvir Se não conseguiu ouvir, pessoal Acreditem em mim, tá? Pega o seu Bully Vai lá onde eu tô falando Que essa música vai tá tocando, tá? Eu não sou de mentir É verdade Se vocês não ouviram Vai lá e comprovem E volta aqui no vídeo Comenta que você ouviu no seu console Tá bom? Então pessoal Acho que é isso, né? Por mais que for difícil de ouvir Mas essa música tá presente lá O Bully aqui estreando o canal Mostrando logo um easter egg É ou não é? Então pessoal A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau